Fala galera, o desafio de hoje é sair com uma prostituta durante o dia E aí tá entrando uma prostituta no meu carro e agora são exatamente 1 hora e 39 minutos E o desafio é ficar com ela até o dia raiar Pra isso eu vou ter que fazer uma viagem bem longa por causa que é o seguinte A partir das 4 horas da manhã, se tu parar com teu carro, ela vai descer do carro Então vamos ir até um ponto bem longe, tá? No caso eu vou dar uma volta na cidade até o dia raiar E eu vou estar saindo ainda com ela e eu vou na manhã pra ela não sair do carro, tá? Quando chegar durante o dia eu vou tentar fazer o desafio que é sair com ela, né? Levando ela pra algum lugar isolado pra ver se ela vai me oferecer o serviço Mas a princípio eu acho que não vai dar certo porque ela vai descer do carro Já aconteceu comigo algumas vezes de elas descerem do carro Só que elas desceram do carro porque eu estava meio doidão, assim, sabe? Estava tomando umas cevas, sabe? Bati o carro umas 3, 4 vezes Agora eu vou tentar não bater o carro E vamos ver o que ela vai... Deixa eu tirar essa música chata aqui E vamos ver o que ela vai fazer dessa vez Dessa vez eu não vou parar o carro, não vou dar motivo pra ela descer Se você é novo no canal e se inscreva Deixa aquele like Comenta, isso é bem importante O crescimento aqui do canal E era vim ter subido aquela rampa e eu não subi Então agora vamos reto Ó, vamos pegar a autoestrada agora Essa aqui não reclamou ainda, não falou nada Tá quietinha Teve uma que eu peguei que começou a reclamar Oh shit, oh shit Aonde é que você está me levando? Ó Essa aqui ainda tá mudinha Eu acho que essa aqui quer ir pro crime Essa aqui é ruivinha Aí a ruiva É hoje É hoje que eu vou lhe usar É hoje que eu passei toda assada Ah, e detalhe, né Se surgir alguma missão no meio do caminho Qualquer missão Missão aleatória Hobbes passatempo Eu vou fazer com ela E seja o que Deus quiser Será que dá pra fazer todas as missões com uma prostituta? Será que vai chegar algum momento Que ela vai descer do carro E vai Vai deixar eu seguir a missão sozinho? Bem que podia ter ali No cantinho ali Quantos por hora que o carro está, né Pra gente ter uma noção Se a gente tá muito rápido Ó, agora começou Chegou 4 horas Começou Agora é cuidar pra não parar o carro Ó, começou Ai meu Deus Por que eu tô me levando? Já tá ficando de dia Oh, não Help me Oh, meu Deus Vamos ver aqui Ó, um minutinho Agora vamos continuar essa estrada aqui Agora vai ficar gritando Vai ficar gritando Pedindo socorro Ó, meio que sequestrou ela Entendeu? Já passou o expediente Vamos ficar dando umas voltinhas com ela Até não poder mais Até o dia raiar Eu vou sair com essa prostituta aqui Então galera Já tá raiando o dia aqui E eu vim aqui pra cima No mapa perto da casa do Do Trevor aqui E agora vamos achar um lugarzinho Bem discreto E tentar fazer Aquele servicinho, né Básico Com ela Vamos ver se a gente vai conseguir Ela já tá gritando aqui Oh, me Oh, meu Deus Eu acho que ela já tá dando a entender Que eu sequestrei ela Né E ali tem uma rampa lá Não é isso? Será que eu consigo Não, não Fiquei com medo É só não parar o carro Não Vagabunda Toda vez que para o carro Ela desce Cadê ela? Ali E aí Volta pro carro Volta pro carro É galera Infelizmente Não deu pra fazer o serviço E essa puta Ainda nem dinheiro Não tinha Vamos ver Ih Ha Essa aqui vai morrer mal Aí Essa aqui vai morrer mal Lá Morreu mal É galera Infelizmente Não tem como Tu sair com uma prostituta Durante o dia Mas valeu a pena Fazer esse desafio É O único jeito De a gente descobrir Se isso dava Ou não certo Era tentando, né Então se você curtiu Esse vídeo E deixa aquele comentário Deixa aquele like E comenta Né Que já falei isso Se inscreva no canal Pra não estar atingindo A nossa meta De 100 mil inscritos Muito obrigado Por me assistir até aqui Até o próximo vídeo E deixa eu atropelar Esse bichinho aqui Eita É isso aí É isso aí então galera Até o próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado E desse desafio Que é praticamente Um desafio Tentar sair com uma garota De programa Durante o dia A única forma De tu conseguir fazer isso Durante o dia É lá na boate Pegando elas na boate Então galera Tchau Seus punheteiros Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri